Olha só, a gente vai trazer uma atualização aqui, pelo visto, porque o IBGE vai a campo a partir do dia 5 de novembro fazer levantamentos para medir o peso das bets nos gastos dos brasileiros. A gente prevê que vai ser grande, mas a gente tem que entender com precisão. Inclusive, a gente, vale a pena mencionar que isso tudo, o IBGE, está sendo gerido no momento pelo Márcio Poshman, ou Pockman, Poshman ou Pockman? Fica a dúvida também. Não pronunciar. É um sujeito polêmico, pode dizer. O que menos importa aí é a pronúncia do nome dele, porque ele é um cara complicado. É um comunista, é? É muito complicado. Ele, isso parece teoria conspiratória. Calma, não engaja não, não engaja. Mas ele defende bastante a forma de atuação do órgão de dados do governo comunista chinês. E já fez vários elogios ao modelo chinês. Quem está falando isso não sou eu. Quem se preocupa com a forma como o Márcio Poshman faz a gestão do IBGE são os próprios funcionários do órgão. Mas, enfim, o fato é que, nesse caso, a gente precisa de dados concretos sobre a situação das bets para que qualquer tipo de regulação, no lugar de ser feita com base no achismo, seja feita com base em dados e pensando no impacto regulatório que pode haver. Porque não podemos, em função de um problema importante, que é o vício em jogos, e isso deve ser tratado, não podemos ignorar que também se trata de um mercado. Uma breve interrupção aqui, Mano Ferreira, só para recepcionar de volta os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado aqui na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show segue a todo vapor. Claro, a gente falando aqui com o IBGE, na figura do Márcio Poshman. Gestão confusa, confusa para dizer o mínimo, acusada até de tentar interferir ali na forma de medir preços. Índice de inflação, de medir inflação completamente desatualizada. Até hoje, eles ficam medindo preço de DVD e CD, para vocês terem uma noção. Então, gestão confusa para dizer o mínimo. Mas vamos lá, precisamos seguir adiante. Pelo seguinte, em paralelo a tudo isso que a gente trouxe aqui no início desse bloco, a CPI, as Comissões Parlamentares de Inquérito da Manipulação de Resultados do Futebol no Congresso Nacional, pelo visto vai convocar, acreditem se quiser, Deulane Bezerra, David. É isso mesmo? Exatamente. Vai ser convocada, ela deve prestar depoimento aos parlamentares para dizer como é que funciona, funcionam esses contratos de publicidade, até mesmo ela que é alvo da Operação Integration da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. E aí, foi convocada a depor nessa CPI para trazer detalhes sobre essas celebrações de contratos, visto que também a CPI investiga a manipulação de resultados no futebol. Agora, não sei de que forma que ela vai contribuir de fato com essa CPI. Eu queria aqui publicamente saudar a atuação incansável do senador Portinho, Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, que tem sido implacável no meio daquele circo todo, que está bem a cara, sinceramente, do senador Cajuru, que é notório, desde a sua atuação na mídia e na TV, de realmente trazer polêmicas para si, enfim, e tentar render o bloco, por assim dizer. Muita gente questionando a atuação dele, mas vamos ser sinceros aqui. A CPI como um instituto sério para investigação no Brasil está desmoralizada há muito tempo. Vamos falar aqui, inclusive, não sei se vocês lembram daquela famosa convocação do Ronaldo Fenômeno, em 98, depois do Brasil perder a Copa do Mundo para a França, em Paris, onde tiveram senadores perguntando a ele quem é que deveria ter marcado o Zidane. É nesse nível. É um bom questionamento, né? É bem relevante também para o nosso Congresso saber uma coisa como essa. Sem sentido nenhum, mas um detalhe aqui interessante. O que aconteceu? Foi solicitada uma CPI sobre as BETs em si. Essa foi uma solicitação da senadora Soraya Tronic e foi, aparentemente, vai ser acatada pelo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Então, nós vamos inaugurar, e as CPIs têm muito essa tendência de investigação pública, também de resposta à população. Então, nós vimos esse tema tornar uma questão bem forte ali dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado. E essa CPI vai inaugurar um novo bloco de atenção, de mediatização. Então, ontem, a coluna até do Lauro Jardim colocou que, provavelmente, a Deolane Bezerra e o Gustavo Lima seriam nomes que seriam convocados a prestar depoimento ali dentro dessa CPI que se instauraria no Senado Federal e que, com certeza, vai dar muito o que falar. E a grande argumentação é que a gente não pode ignorar o problema e trabalhar esse problema, investigar esse problema e falar sobre isso. Então, é interessante. Mas no palco da CPI de manipulação de resultado do futebol, perde o foco do objeto definido. Enfim, a gente tem que levar isso em conta. Agora, a Deolane fez uma live, a gente falou sobre isso ontem, né? Se ela estava até bêbada, ela não falou. Ela tomou uma garrafa de uísque de mais de mil reais, acabou não dando detalhes. Até havia a preocupação da família se ela falaria demais dessa live, com mais de 28 mil pessoas participando. Agora, imagina a CPI. Será que ela vai entregar algo? Deolane Bezerra e Jorge Cajuru entram no recinto. Não é o começo de uma piada. É uma descrição da futura sessão da CPI. Vamos lá, vamos lá. Acho que essa é a definição, o supra-sumo, de rolê aleatório. A Deolane Bezerra está para o futebol assim como o Tiririca está para a Academia Brasileira de Letras. Cuidado que ele pode ser indicado, quem sabe o futuro. Agora, mais aleatório que isso, que eu não pude deixar de perceber, é a chegada do Pepe. Chegou cedo hoje para o pânico, hein, Pepe? Está animado? Chegou para o pânico. Salva de palmas aqui. Onde estava Pepe Monteiro? Eu te falo onde eu estava. Eu estava fazendo sauna, né? Fiquei duas horas na sauna hoje de manhã. Depois fiz três horas de drenagem linfática. Sabia. Porque hoje vai ser o tiratê meio contra o humano. O cabelo dele está até mais hidratado, a pele brilhosa. Isso aí é sauna. Isso aí é sauna. Saúde e qualidade. Para quem pode estar chegando hoje, de tantos novos ouvintes e telespectadores que o Morning Show vem atraindo, só para vocês terem aqui para se situarem. Muito em breve, Março Atala, que para alguns o Carrasco, para outros o Mestre, que foi aqui quem geriu, quem arbitrou a dupla, Mano Ferreira e Felipe Monteiro, na busca por um peso mais saudável, por reduzir ali o pânceps deles. A gente vai medir. Hoje é o dia da decisão do Fit Fight, o duelo das barrigas aqui ao vivasso, em breve, no nosso Morning Show. Tem como o Pou o Pepe nesse CPI da Beto? Eu vou ver com o Pou. Porque eu apostei nele e vou perder. Eu pagaria... Marinho, eu acho que tem que colocar aqui no programa o Atala e a Joana. O policial bom e o policial ruim. Porque a Joana fez tudo para me prejudicar. O Atala também um pouquinho... A Joana, para quem não conhece, você quer introduzir? Agora que você mencionou ela? O Joana é a manda-chuva. É que manda no Atala. É que manda no programa. É que manda em tudo. Entendeu? E foi perseguição política a sua derrota, então? Me perdi ainda. Calma. Eu apostei em você. Eu caí num golpe do tigrinho, golpe do PP. Até isso ela quer ficar falando. Quem apostou no PP devia ter feito o único M correto, que era o M de Mano, Ed. Tá bom, tá bom. Mas olha só, o fato é que... Uma breve interrupção aqui, um breve parêntese, por assim dizer, mas a gente segue adiante pelo seguinte. A situação do vício dos jogos online inspira todos os cuidados, tem gerado muitas preocupações em vários setores da sociedade e que fique claro, não só aqui no Brasil, mas ao redor do planeta inteiro, ao redor do planeta inteiro, que fique claro, tá? Pessoas pelo vício estão passando o limite em todos os sete continentes, não é isso, David? Exatamente. Olha, um caso chamou bastante atenção na Indonésia. Acreditem, um homem viciado em jogos, esse homem tem 36 anos, ele vendeu o próprio filho de 11 meses pra apostar de maneira online. Um valor equivalente aí a cerca de 5 mil reais. O caso está sendo investigado de tráfico de pessoas, né? Ele foi preso, além também da família compradora, então, desse bebê. E só foi percebido esse fato quando a mãe chegou, pressionou o homem pra que falasse e aí ele acabou dizendo que tinha vendido o próprio filho de 11 meses pra apostar e também fazer alguns gastos pessoais. Um absurdo isso. Isso demais, né? Inevitável lembrar da história de Luiz Gama, grande herói brasileiro, que foi vendido pelo próprio pai pra pagar uma dívida de jogo. na época vendido como escravo, né? Luiz Gama depois veio a se tornar um grande ícone do abolicionismo brasileiro, libertando milhares de escravizados ilegais na época, através dos tribunais, enfim, e depois foi enterrado com honras, tendo mais de 10% da cidade de São Paulo presente no seu velório, no cemitério da Consolação. É sério? Mas a que ponto chega, né? A que ponto chega o ser humano? Olha como o vício realmente tem influenciado as pessoas vendendo o próprio filho, um bebê de 11 meses, gente. É um absurdo. Pois é. Chega a ser primitivo, é um absurdo total, mas tudo bem que esse aí chega a ser um pouco longe até da nossa média aqui, mas o fato é que a gente sempre repercute aqui novos capítulos, programa após programa, dia após dia, aqui no Morning Show do Teatro do Absurdo que o Brasil segue protagonizando pelo seguinte...